E o último voto... É seu, Pipa. Você é a segunda eliminada do No Limite, Amazônia. Pode pegar sua tocha e vem até aqui. Tentei fazer aliança com as meninas, não consegui, e eu vi que eu ia virar alvo delas muito em breve. Aliás, eu acho que eu sou alvo de todo mundo, mas decidi por essa estratégia e foi por me defender. Antes de apagar a tocha, queria saber, nesse momento, você acha que demorou para fazer aliança? Eu acho que quando a gente está um pouco mais madura, Fernanda, a gente vai com menos ansiedade nas coisas. Esse grupo é maravilhoso, tem pessoas muito especiais, são todos guerreiros, são todos potência. Eu tenho certeza que vocês vão longe. Isso não é um jogo de gênero. Então façam as alianças certas. Que vençam melhor, porque eu quero estar torcendo pelo Genipapo lá no final. Pipa, muito obrigado. Foi um prazer. Por deixar o teu coração aqui. Sim. E por ter se empregado a essa experiência. Mas por decisão da equipe Genipapo, o No Limite termina aqui pra você.